E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui é do TikTok da Letícia Pelo Vocês estão percebendo aí que eu gosto bastante dos TikToks dela Então eu vim trazer vocês mais um desses TikToks engraçados Porque eu acho os TikToks dela muito engraçados e legais também Então espero que vocês se divirtam aí, tá bom? Então é isso, agora vamos lá agora pro vídeo Tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca Ai, Cat, é só o Pepinho Tá gostosinho Eu nem tô na dele Qual o seu problema, hein? Problema? Mãe, a Cat tá passando muito tempo no resto, hein? Imagina! Já falei que eu passo rodinho É gostoso A Vírã, Você Por que Eu Não Aprende A Ouvir a Música Ta usando Morar? É verdade, a minha playlist no podcast é muito boa Tu barra, gente Gostei E eu não me imagino a sua catéria, gente Vamos? Tchau